Fala galera, vamos lá fazer um videozinho desse Creta Mas não sei porque o farol tá ligado e o farol amarelo, não foi nem a gente que pôs Tá com o farol original Esse Creta aqui é um Creta que a gente pegou ontem na condicionária, aquele prata-sengue É uma cor bem bonita A gente tava acostumado a fazer bastante PCD preto e branco, né? Aí veio... Agora vem uns com umas corzinhas diferentes, fica bem legal Colocamos aqui o InsuFilme G20 World Filme Profissional Não é uma película 3M Mas é uma película profissional Ela demora mais pra desbotar E ela não fica azul, fica tintada igual o que eu fiz no Motilander uns dias atrás Friso lateral Com a escrita em alto relevo Calha de chuva Lembrando aqui a caixa de calha de chuva da TG Poli de acrílico Primeiríssima linha Câmera de ré Câmera frontal lá na frente Deixa eu mostrar pra vocês aqui a câmera frontal Que o pessoal sempre me pergunta Aonde que a gente coloca Vê se consegue visualizar aí Ela fica embaixo da placa do carro Quem tinha essa dúvida Acabou de tirar Aqui o cliente Esse cliente trouxe um carro ontem Uma Spin Pra gente tirar as telas de encosto dele Eu quero mostrar aqui pra vocês por trás Tá vendo? Mas eu vou ter que mostrar lá da frente Por causa do brilho da tela aqui Mostrar aqui pra vocês Esse tipo de encosto de cabeça aqui É um encosto mais antigo O cliente já tinha E a gente reaproveitou O que a gente tem É aqueles Smart Fit Que ele fica aqui Atrás do encosto original Além dele esteticamente ficar melhor Ele Como se diz? Ele com o tempo Esse daqui vai ficando mole Esse daqui tá bem mole Tá vendo? Aqui faz barulho Acaba incomodando um pouquinho Tá? Você vai ver aqui Tá passando uma coisa lá na central A mesma coisa nessa tela aqui E aqui tá passando um DVD Então o que a gente tem É a mesma coisa Ele tem um reprodutor de DVD Individual Ou você pode pôr um pendrive Um cartão de memória Assistir Coisas diferentes Uma em cada encosto E diferente lá na frente Ou pode reproduzir O que vem lá da central Beleza? Aqui eu vou mudar Vou colocar a mesma coisa Vai ficar tudo igual agora Passando o jogo aberto Da Renata Fan Que eu particularmente Curto também Tá? E vamos lá conhecer a central Que é uma Icon Atom Core Deixa eu sair aqui do carro Porque Eu sou gordinho galera É meio apertado Pra Pra sair do Das coisas Peraí que eu acabei de botar o dedo na frente da câmera Ô Tá nóis Vamos lá Galera é o seguinte Meus vídeos são amadores Eu não Como eu falo Falei até no vídeo que eu acabei de fazer na Outlander ali Eu não sou youtuber Não tenho intenção de ser E as vezes a gente comete esses errinhos no vídeo E a gente mantém porque É raiz Não tem esse tipo de coisa não Tá bom? O meu objetivo aqui é passar informação Então se eu passar informação E o vídeo não ficar bonito Pra mim O objetivo foi alcançado Que é passar informação Tá bom? Aqui é uma Icon Atom Core Que é uma Quadricore Com 2GB de RAM 16GB de memória interna Central 100% Plug and Play Lembrando que a Core tem esse mimo Vou apagar a lanterna Ele apaga na tela Liguei a lanterna Ele liga Tá? Então ela tem esse mimo da lanterna Aqui se você tiver com o carro em movimento Aparece a velocidade do veículo E aqui é uma central Android Android nativo Com Android 10.0 Uma Quadricore Com 2GB de RAM 16GB de memória interna Android 10.0 Aqui é uma tela Full Touch De 9 polegadas Em Full HD Ah Alberto Mas ela não tem uma tela KeyLED? Não KeyLED é a Proton Tá? A Basic 2 A TwinCam E a Icon Atom Core É Full HD Tá? Central 100% Plug and Play E não altere em nada A originalidade do carro Não afeta a garantia Os comandos do volante 100% funcionais Aqui o cliente optou Pela TV Full HD Então vou entrar aqui na TV Tá? TV Full HD da Icon É a melhor que tem no mercado hoje Deixa eu Só dar uma Controlada Então tá aqui ó Imagem perfeita Funciona com o carro em movimento Obviamente que se você estiver passando Na Paulista Tem alguns locais pontuais Que a TV oscila Gente Não tem jeito Full HD O sinal é bem sensível Mas Mas ela roda beleza Em qualquer lugar Que você tenha sinal Lembrando que a TV É opcional Na Icon A gente sempre Deu É Vendia central O valor Era 400 reais Mais caro Mas já ia com a TV Full HD Só que tinha gente Que mora em região Que a TV não funciona Tinha o pessoal Que não queria a TV Porque não usa Enfim O que a gente fez? A gente acabava perdendo a venda Por quê? Porque ele ia olhar lá na concorrência Apesar que Entre aspas A concorrência Tá E acabava Optando por Comprar em outro lugar Porque Ele não precisava da TV E era mais barato Então nós reduzimos O valor da central Tiramos E botamos a TV Como opcional Tá Central 100% Plug and play Não corta fio Não faz nenhuma adaptação Icon Se não é melhor Na minha opinião É a melhor Mas a gente Como vive num país democrático Tem As pessoas Têm as opiniões divergentes Mas é a central pioneira No mercado Trabalhamos com eles Desde 2012 Tá sempre inovando Sempre trazendo novidade Enfim É a central que mais investe Em desenvolvimento hoje Ela lançou O Adam Voice Que é o Comando de voz Deixa eu ver se ele tá ativo aqui Abrir rádio Fechar rádio Comando de voz Então é legal Ah Alberto Mas é besteira Cara Você tá dirigindo aqui Abrir rádio Ele vai abrir Você vai conseguir Escutar rádio Oi Adam Oi Adam FM 88.1 Ele vai trocar de estação Sem eu nem ter encostado No volante 88.1 Não tá memorizado aqui Tá vendo Então eu tenho Essas vantagenzinhas É bobeira Mas é É diferencial Tá bom Qualquer dúvida Chama a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Câmera de ré Câmera frontal Todos os nossos kits Já vão completos Pronto pra você instalar O único opcional O que tem É a TV Full HD Ou a TV digital Normal Tá bom O resto Já tá tudo incluso Todos os chicotes Antenas Você não tem que comprar Interface Não tem que comprar Um parafuso a mais Galera Compra Instala E seja feliz Beleza Se quiser comprar Pelo site www.ensanosgaragem.com.br Qualquer dúvida Entre em contato Que a gente tá à disposição Tá bom Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau